olá pessoal tudo bem no vídeo hoje eu vim falar um pouco do método do ponto americano ponto americano é um método muito usado que dá um acabamento muito legal no cabelo então hoje eu vim explicar sobre esse método que eu acho muito legal E aí para fazer os pontinhos você vai precisar saber fazer a amarração tá se não amar direito ele solta hoje eu quero falar mais para quem é indicado e vocês vê o acabamento do pontinho no começo ponto fica bem durinho no primeiro dia no segundo dia fica um pouquinho alto depois ele abaixa dá uma cedida tá E aí eu vou vindo costurando a tela eu vou medindo nunca nunca depois eu vou subindo porque a tela não tá cortada ainda quem vai fazer a medida sou eu então eu medi certinho na nuca e vou subindo a cliente não quer espaço entre uma tela e outra porque o cabelo dela é pouco e aí para que a dona Então, hoje eu vou falar pra vocês, pra quem é indicado, pra quem eu indico usar esse método. Esse método é pra pessoas que tem o cabelo similar ao cabelo que vai colocar, ou pessoas que usa progressiva, relaxamento, chapinha. É um jeito fácil pra você tá cuidando e tratando do seu cabelo. Seu cabelo não fica tão escondido quanto no entrelaçado. Dá pra você fazer umectação, hidratação, seu cabelo respira, fica mais livre. Mas você precisa ter o cabelo similar ao cabelo colocado. Se você não cumprir também o tempo de até três meses, seu cabelo também pode vir a ficar fraco, a quebrar. Então, manutenção tem que ser cumprida. Por isso que falo prazo de três meses. Muitas pessoas vão me perguntar se quebra. Igual todos os métodos, tá? A manutenção tem que ser cumprida. Se você tem um cabelo liso e quer colocar um cabelo liso, é bem bacana. No ponto americano fica bem legal. Mesmo que seja quimicamente tratado, não tem problema, fica bom. Se você tem um cabelo cacheado, você vai colocar o cabelo da mesma textura do seu. Ou similar, não precisa ser super igual. Mas tem que ser similar pra um encaixar no outro. Porque vocês vão ver aí no final que os pontinhos, no começo, eles ficam explodindo pra fora. Porque os nozinhos estão bem durinhos. Mas depois, eles vão ceder, vão abaixar. Tá, gente? Então, você pode estar colocando o cabelo similar. Pra isso que eu indico. Se você estiver na transição capilar, eu indico pra vocês o entrelaçamento. Que é o método que eu acho melhor pra quem tá na transição. E dá pra você usar tanto liso quanto cacheado. O que você achar melhor, tá bom? Então, sempre chega até a parte da frente, tá? Do cabelo, a frente da orelha, pra ter um pouco de caimento na frente da orelha da cliente. Outra coisa, é a cliente que escolhe. Você dá a dica pra ela do que fica feio, que fica bonito. Mas é ela que escolhe, porque é ela que vai se sentir bem. A minha cliente, ela não quer muito cabelo. Ela é pequena. O cabelo dela não é muito. Então, ela não quer exagero de cabelo. Então, ela escolheu assim. Mas você pode... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti